A seguinte acaba por ficar desfocada e prejudicada. Nós vamos conversar agora com o Dr. Miguel Meira e Cruz, que é especialista do sono, sobre este assunto. O Dr. já está aqui connosco. Dr. é de facto... Olá. Olá, Dr. É de facto verdade que se nós não dormirmos bem, isso afeta-nos no nosso dia, é prejudicial para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o trabalho, para tudo, enfim. Sem dúvida, mas eu penso que nem é necessário um especialista para assegurar-nos disso. Todos nós sabemos que, de facto, se não dormirmos, temos um conjunto de problemas e esses problemas atingem, sobretudo, as capacidades e funções que resultam do bom funcionamento do nosso cérebro. E isso é verdade na cognição, no processamento mental, na aprendizagem, no foco, na atenção, em tantas funções que dependem do nosso cérebro. Se não dormimos bem, por exemplo, nós estamos menos capazes de assimilar informação, de aprender, de tolerar e tudo o resto, que não estando assim de caras evidente, não sendo evidente relacionado com o cérebro, são aspectos que são regulados pelo mesmo internamento. Miguel, acredita que para que esse sono, essa noite bem dormida, uma almofada e um colchão de qualidade pode influenciar nesse descanso? Podem. Embora não haja muita evidência, há poucos estudos sobre aquilo que é o colchão e a almofada corretas, até porque isto varia, é muito variável, e oscila na dependência de cada pessoa, da posição, do peso, da circunstância da vida, por exemplo, lembro-me agora das grávidas, por exemplo, dos atletas, é muito diferente em cada circunstância. No entanto, existem algumas prerrogativas que, por exemplo, em relação ao colchão, devem ter em conta a dureza do colchão, o material, a existência ou não de alergénios, a duração do colchão. Em relação à almofada, também há alguns pressupostos que devem estar assegurados, por exemplo, se a pessoa dorme numa posição lateral, a almofada deve preencher o espaço entre o pescoço e os ombros, se a pessoa dorme numa posição de barriga para cima, a almofada deve ser mais baixa e mais mole, isto, claro, com as nuances de variação e com os gostos diferentes de pessoa para pessoa. Mas todas essas variações estão relacionadas com a variabilidade que existe em termos individual e, portanto, devem ser tidas em conta para um som de qualidade e para um som adequado. Dr. Miguel Meire Cruz, mais uma vez aqui no nosso programa, agradecemos muito a sua participação e todos vamos dormir bem melhor depois dessas explicações, doutor. Muito obrigada, sim? Ah, obrigado. Adeus. Muito bem, Nete.